Bom, nesse vídeo nós vamos ver como é que a gente consegue restaurar fotos sub-expostas. O que é fotos sub-expostas? Fotos que saem escuras, certo? Peguei dois exemplos. Que saem escuras por causa de iluminação. Não é aquela escura por si só. É por causa da iluminação na hora de tirar. Então eu trouxe duas porque cada uma delas vai precisar de um passo diferente. Então essa aqui é um caso mais simples. Qual é a maneira mais rápida de fazer isso? Não é a única, mas é a mais rápida. Eu venho em cores, níveis, levels, né? Está parcialmente traduzido. Software. E aí, eu já posso até vir aqui, se eu estou com muita pressa, e peço para ele fazer isso automático. Ele já deu uma melhoradinha, viu? Ó, notaram? Certo. Ou eu posso fazer isso manualmente. Uma das maneiras que eu faço é o quê? Eu pego esse branco aqui e trago. E vou trazendo. Está vendo? Esse triângulo branco. Chega um ponto que eu estouro a foto, né? Então eu posso trazer até um certo ponto sem estourar. Ela está escura assim, ó. Certo? Posso trazer um pouquinho esse ponto cinza. O preto aqui não mexe nele, porque senão vai escurecer a foto. Certo? Então eu posso achar o ponto ideal, onde não distorce tanto. Essa foto, na verdade, já está um pouquinho distorcida, porque ela não é muito grande, né? Peguei na internet e na hora que eu dou o zoom, ela fica meio distorcida, né? Eu dou o zoom para ficar mais claro no vídeo. Então eu posso, por exemplo, pegar um passo inicial, clicar aqui e ele dá uma melhorada. E aí em seguida eu dou umas pinceladas. Fala, ah, eu queria que as cores não ficassem tão berrante assim, né? Ou eu quero que fique mais claro, certo? Então eu tenho que usar com moderação, porque senão fica meio esquisito, né? Certo? E aí você tem uma foto bem diferente do original. No original ela era escura, né? Refazer aqui é contra o Y. E agora, ó, então, ó como é que ela era, como é que ela ficou, certo? Nessa aqui não é tão simples, por quê? Eu vou vir em cores, níveis e vou fazer a mesma coisa, ó. Ah, não melhorou muito. Então eu vou, ó. Olha o que está acontecendo. O céu aqui está ficando estourado, né? Eu não consegui clarear aqui embaixo direito. Nossa, vai contar com isso a imagem. Não consegui clarear aqui embaixo direito e lá em cima está estourando. A qualidade da imagem não está muito boa, pessoal, mas a técnica vai dar certo. Então o que eu tenho que fazer? Se eu vir que se eu selecionar a foto inteira, não vai dar certo. Então eu tenho que isolar a parte escura, a parte sub-exposta, da parte que tem uma iluminação normal. Certo? Então como é que eu faço isso? Num clique só, né? Com o linear de 20, olha só, eu vou dar um clique aqui, ó, usando a ferramenta de seleção de cores. Praticamente tudo selecionado. Precisa de umas melhoras? Precisaria, ó. Está vendo esse pedacinho aqui? Não foi. Só que aí é perigoso se eu clicar nele e pegar a nuvem também. Não, não pegou. Certo? Quanto mais caprichoso eu for na seleção, melhor vai ficar. Bom, a hora que eu achar que eu selecionei a área corretamente, aí o passo é o mesmo do anterior. Eu venho em níveis, ó, peço para já melhorar, só não está nítida a imagem, mas a técnica é essa aqui mesmo. Eu podia ter pegado a figura com resolução melhor. E aí eu posso dar uma aprimorada se eu quiser, né? Posso deixar mais claro, certo? Ou escurecer um pouquinho para balancear, né? Certo? Mas aqui já dá uma modificação boa, certo? É uma imagem que era para ficar mais bonitinha. Inclusive eu tenho ela em outro material, mas em uma definição melhor. Então, às vezes, para a gente salvar a sub-exposta, a gente tem que fazer esse tipo de técnica. Se vocês repararem aqui, ó, eu estou com o editor de seleções aberto, está mostrando a área selecionada, né? Se eu tirar a seleção agora, fica preto, tá? Então, o que que acontece aquilo ali, ó? Não tem nada selecionado. Eu cliquei na nuvem, ó. Opa! Esses pedaços aqui ficaram selecionados. Ah, não. Vou clicar aqui embaixo. Olha o tanto de coisa já foi selecionada. Fica quase um negativo, né? Para a gente ter noção de que posição ele selecionou. No padrão fica aqui, que é o controle de pincel. Mas a gente pode analisar a seleção. Então é isso, tá? Como a gente salva a foto sub-exposta, uma maneira bem rápida seria essa. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.